Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado! Estou passando para te fazer um convite. Não, não. Mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude o canal a fazer o canal crescer. É muito importante para mim que o meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Like. Ative o sininho, que assim que o novo conteúdo entrar, vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. Ah, o convite é o seguinte. Você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br No Instagram, arroba TV Saudades Oficial. No TikTok, arroba TV Saudades Oficial. E no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora, te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, rodadistas. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui acompanhando a TV Saudades, entrevista, que hoje conversa com uma premiada e simpática atriz brasileira, Sandra Corvelloni. Sandra, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Vamos lá falar de dramaturgia, uma paixão comum? Vamos, vamos embora, vamos falar. Sandra, eu gosto de começar sempre pelo princípio, pelo teu princípio. E a pergunta é, qual a primeira lembrança que você tem de contato com a arte? A primeira lembrança que eu tenho... Bom, assim, de muito, muito pequena, quando eu morava no interior, lá no sítio Santa Ana, onde eu nasci, em Flórida Paulista, no bairro 9 de Julho, eu morava lá com os meus pais, meus irmãos, que eu sou a mais nova de três irmãos, e minha avó, meu avô, meus tios, que eram todos solteiros ainda nessa época, e eu me lembro das festas de folia de reis que passavam os tocadores, os cantadores no Natal, na época do Natal, assim, porque Natal, pra gente, era esse tipo de festa, assim, não tinha essa coisa de presente, árvore de Natal, árvore de Natal, nada disso, não tinha Papai Noel, nem sabia que existia Papai Noel, com três, quatro anos de idade, eu não sabia, a gente, era essa festa, assim, né, do nascimento de Jesus, toda essa celebração, assim, das festas ali da roça, e aí passavam esses cantadores, tocadores, com um chapéu cheio de fita, e umas roupas cheias de fita, com uma roupa branca, com umas fitas coloridas, e eles passavam de noite tocando e cantando nas casas, nos sítios, e minha avó, minha mãe, elas preparavam comida, então eu ficava na janela, assim, eu me lembro de ficar na janela, de vê-los cantando ali no terreiro, né, como a gente chamava no terreiro, então essa é, eu acho que é a primeira, os meus tios, meus tios tocavam violão também, meu pai, eles cantavam música sertaneja, ou música da igreja, então eu tinha essa, eu gostava de ficar ouvindo, e cantando junto com eles, bem pequenininha, assim, eu cantava as músicas, e minha avó achava uma graça, eu sabia as letras das músicas, eu era tão pequenininha, mas eu sabia as letras e cantava, então, eu acho que essa é a primeira recordação que eu tenho, que é ligada à música, né, é ligada à música. Agora, diz uma coisa, em que momento que você decidiu que seria esse teu caminho? Quando você escolheu que seria uma artista, foi atriz logo de cara que você quis ser? Não, não, eu nem sabia, não sabia de nada, a gente não tinha acesso a coisas assim, quando criança, mesmo quando a gente veio para São Paulo, nos anos 70, a gente não tinha acesso, porque eu fiz o fundamental, que antes se chamava primário, em plena ditadura militar, então, eu não tinha, na escola não tinha, eu tinha só uma aula de música, mas era uma coisa de panfarra, de novo a música, né, mas a gente tinha uma aula de música, eu me lembro que tinha um prédio, assim, na escola, na escola, primeira escola que eu estudei, municipal, e tinha um prédio anexo onde tinha aula de dança, então, eu tinha muito esporte, e essa aula de música, que era fanfarra, não era música, assim, qualquer tipo de música. Sim, não tinha. Então, a gente não tinha acesso, a gente não ia a teatro, não tinha teatro na escola, eu me lembro que, bem pequena, com seis anos, eu fui ao cinema com o filho de uns vizinhos, que o pai desse menino, que a gente brincava junto, assim, no quintal de casa, ele tinha um gordinho, e eu me lembro desse dia, porque ele levou a gente ao cinema no Gordini, aí eu fiquei, assim... Você lembra o filme? Era filme brasileiro? Não, era Topodídio. Ah, Topodídio. É, era Topodídio. Eu fiquei muito encantada de ver aquele... Eu lembro só dele, assim, né, na imagem, da imagem, assim, do cinema, da ida, foi nesse carro especificamente, e depois dessa tela enorme e o cinema, né? Porque, antigamente, nos anos 70, 80, os bairros tinham cinema, né? Sim. Então, por exemplo, aqui mesmo, em Perus, onde eu estou agora, que é a casa dos meus pais, onde eu morei muito tempo, tinha um cinema, o Cinemabra, que era um cinema enorme, em que a gente ia aos domingos, domingo à tarde, a gente... A gente era o cinema, o Cinemabra embaixo, e em cima tinha um salão de dança, onde tinham as matinês e os bailes de... Isso já da juventude. O baile de aleluia. Isso já da juventude. É, adolescência, ali, começo da adolescência, eu frequentava o cinema aqui, que passavam os filmes... Muitos filmes italianos, estranhamente, mas passavam os filmes italianos, via o Cometiamo, aquelas coisas. É, porque foi uma época que foi muito sucesso o filme italiano aqui no Brasil. É, e eu não via muito o cinema... Não tinha muito, eu não passava filme nacional aqui. Era Mazzaropi? Primeiro filme nacional... Era Mazzaropi, talvez. Mazzaropi? Mas eu não me lembro de ter visto Mazzaropi aqui, eu me lembro de ter visto depois... Os Trapalhões. É, mas aí já nos cinemas do centro, que eu comecei a ir, porque a gente pegava o trem e ia para o centro e entrava nos filmes, mas que nem podia entrar. Era 18 anos, eu lembro, com as minhas amigas aqui, a gente tinha 14 aqui, mas a gente ia. E dava um jeito de entrar. Bom, sem contato com a arte ou sem noção, em algum momento você decidiu, eu quero isso. Você tem lembrança de quando foi isso? E qual o caminho que você fez? Já foi mais tarde, assim, porque eu sempre fui muito inquieta e aí eu fazia várias coisas. Então, assim, curso de... sei lá, o primeiro curso, o curso de dança, qualquer curso que se oferecia, principalmente no Sesc, fiz vários cursos no Sesc de dança, de dança contemporânea, dança afro, curso de pintura, de desenho, de um monte de coisa. Todos voltaram a usar a arte já, né? É. Enquanto eu estava fazendo... porque eu me formei no Senai, eu sou técnica têxtil, formada pelo Senai, né? No ensino médio, eu prestei um exame para o Senai e eu entrei, só eu entrei, minhas amigas não entraram. Eu entrei, fiz esse curso que durou três anos, era muito longe, eu tinha que pegar trem, ônibus, mas eu fiz e é muito técnico, né? Então, não tinha muita coisa de teatro, mas lá tinha um teatro no Senai Francisco Matarazzo, que era o Senai Têxtil, que fica... Ele era no Brás, depois ele mudou ali para o Cambuci, onde é até hoje. E aí eu... Lá tinha um teatrinho e aí eu pedia lá para a coordenação para ocupar aquele teatrinho para fazer umas peças de... Eu não sabia nada de teatro, não sabia nada, mas eu sabia que no teatro a gente inventava umas histórias e fazia lá. Então, nas datas comemorativas, eu fazia teatro lá com algumas pessoas que gostavam. E era prazeroso? Já era prazeroso? Mas eu fazia tudo, eu inventava, eu dirigia, eu botava lá, junto com algumas outras pessoas que também gostavam, ajudava a escrever. Eu me lembro que uma vez a gente foi... No 7 de setembro, a gente inventou lá uma peça sobre liberdade e tal, e a gente foi lá no Mercadão buscar a pomba, a pomba branca para a gente soltar no final da peça. Olha só, Sandra, hoje você é só atriz. A gente levou, porra, a pomba lá para o... Para soltar no final da peça dentro do... a gente fazia umas coisas assim. Então, mas olha que interessante, hoje você é só atriz. Eu sou diretora também, eu dirijo teatro. Porque aí, essa coisa da pomba, já tem o... já tem o... o quê do diretor? Já tem o... a visão do... da encenação, né? É, tinha um negócio assim já, tinha um desejo ali de fazer alguma coisa e de inventar, de colocar em cena. Eu me lembro que... Foi aí, foi nessa vez. Fez umas roupas. Ah, mas eu fazia, eu não sei nem como, assim, eu não tenho noção de que era uma coisa assim, ah, vou fazer isso para seguir carreira, porque eu nem sabia que era uma carreira. eu sabia assim, vai, assistia filme, novela, mas assim, era uma coisa que eu não me via lá, era muito distante da minha realidade, entende? Eu não me via, eu não me via nesse lugar, de jeito nenhum, muito menos na televisão, no cinema, não me via. Então, mas em algum momento você falou, é isso que eu quero. É, então, aí depois eu saí, quando eu acabei o Senai Texto, você já sai de lá empregada, então eu fui trabalhar na USP, fiz estágio lá no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, da USP, e dava umas voltas ali pela, trabalhei na USP lá, fiquei um ano lá, então eu dava umas voltas, via as outras, via ali o pessoal da educação física, via o pessoal da letras, e eu ficava assim, poxa, cara, de repente, eu comecei a cogitar, nem cogitava a possibilidade de fazer uma faculdade, era uma coisa distante, para mim era assim, minha vida estava ali, fiz o ensino médio, técnico, vou trabalhar, e acabou, entendeu? Não tinha, como se diz, um gato para puxar pelo rabo, né? Não tinha possibilidade, era isso, minha mãe e meu pai estavam felicíssimos que eu terminei, terminei direitinho, bem, reclamando muito, mas terminei, né? Eles me mantiveram ali na rédea curta para eu terminar, puxaram pelo rabo. É, e aí fiz, então, aí fui trabalhar na USP, depois da USP eu arrumei um trabalho num laboratório da indústria Rossetti, que era de tinturaria, porque eu me especializei em cores, né? De tecidos. no último ano eu optei por o que a gente chama de tintura, de tinturaria e acabamento, que seriam os processos de controle de qualidade, cores, Deve ser muito interessante isso, né? Deve ser muito interessante. é muito legal, é muito legal, tanto que o meu estágio na USP eu fiz em controle de qualidade, e aí eu aprendi um monte de coisa lá, e aí fui trabalhar nessa empresa que é de tinturaria, que era da Rossetti, que era de lycra, renda, cotton lycra, tudo isso estava aparecendo naquele momento ali, que era 83, por aí, 84, e eu fui trabalhar lá, aí fui contratada para trabalhar lá, e trabalhava no laboratório fazendo as cores nos tecidos, e aí ficava o dia inteiro naquele laboratório, fazia super bem, tinha uma super memória dos corantes, porque você tem que, é química, né? você tem que saber lá, a nomenclatura, você tem que entender o que aquele corante tem dentro dele, por exemplo, por exemplo, duas vezes blue, duas vezes red, ou seja lá, que cor que for, é tudo em inglês, a nomenclatura, então, você aprende lá os corantes, você vai conhecendo os corantes, tem os fabricantes, aí você vai conhecendo. E tem aquelas coisas de cor primária também, é yellow? É, tem, tem as cores primárias, tem os que já são misturas, que tem já, por exemplo, o laranja, que já é uma mistura, né? O próprio verde, né? O verde, então, assim, eu fazia nos pequenos pedaços de cinco gramas de tecido, uma cor que ia sair na máquina lá, uma tonelada, entendeu? Claro, aí tem todo o pessoal que faz a revisão dos cálculos, tal, e aí eu fazia essa parte, assim, você vai tingindo até você chegar na cor que o cliente quer e tal, era legal, assim, eu fazia super bem isso, mas aí eu fiquei lá um ano e meio, mas não aguentei, porque eu ficava, ai meu Deus, pode ser só isso, eu não vou ficar o resto da minha vida fazendo isso, que deu um desespero, né? com 19 anos, tem essa, 18, 19 anos, uma responsabilidade, assim, uma coisa, aí eu pedi demissão, sem saber direito o que fazer, pedi demissão, fui fazer cursinho no etapa vestibular, na Vergueiro, e lá o professor de literatura nos levou para ver o Pássaro do Poente, no Centro Cultural São Paulo, da Companhia Poncã, que não existe, o Grupo Poncã, que não existe mais, né? O Paulo Iutaka, o Samilutfi, que infelizmente já nos deixaram, né? E eles são, depois, quando eu vi essa peça, eu fiquei doida, pirei, 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 o que é isso, né? O que é isso? E aí a gente tinha um grupo lá no cursinho e o professor nos levava para ver coisas no Teatro Paiol, no Centro Cultural São Paulo, no Sérgio Cardoso, Cultura Artística, e aí eu comecei a ver aquilo tudo e aí vi que no Sesc Pompeia tinha um curso justamente com o pessoal do Grupo Poncã, com o Samilutfi, que foi meu primeiro professor de teatro, fez uma oficina com eles e ele falava ele falava coisas que eu não compreendia, que eu não sabia nada de nada de teatro, convenções, termos, coisas, não sabia nada, mas eu era muito espontânea, ele dava muita improvisação e aí ele falava que eu era, que eu tinha uma coisa meio cômica, assim, de teatro, de teatro da comédia de lá, de teatro mais assim, né, da, é, porque ele dava muita improvisação, assim, que eram feiras, coisas assim, com, com música, com pessoas chamando as outras, tal, então ele, é, é, falou, me falava sempre, é, olha, você leva muito jeito pra isso, assim, né, essa coisa, é, desse teatro da comédia de lá, de lá, de lá, e tudo mais, e me apaixonei, e aí um amigo me disse assim, olha, abriu um, eu prestei, daí, artes cênicas na USP, passei na primeira fase, não passei na segunda, aí fui fazer jornalismo na Casper Líbero, daí mudei pra PUC, depois abri um curso, um amigo falou, abri um curso de teatro, é, de formação técnica técnica na PUC, é, no Tuca, você não, por que que você não presta? Falei, ah, imagina, vou prestar, não vou passar nisso, nunca, não sei nada, tem curso, é, teste de aptidão, né, e aí eu, eu, fiz uma, um teste, uma entrevista, depois um teste, uma cena de drama, outra de comédia, e passei, e aí fui fazer o curso lá, que durou três anos, e aí larguei o jornalismo, larguei tudo, fui fazer isso. Então, isso que é perguntar, não se formou em jornalismo? Me formei, não, não me formei, eu me formei depois em teatro mesmo. Bom, aí deixa eu te dizer uma coisa, você falou também que você, depois que começou a frequentar cinema, via muita televisão, você tinha ídolos que depois foram referenciais para você, artistas que foram referência? Na televisão? Na televisão, no teatro mesmo. Então, eu acho que das pessoas, assim, que estão, todo mundo conhece, eu via muito a companhia do Fagundes, né, então vi muita coisa, muita coisa com o Fagundes, aquelas peças gigantes que ele produzia, atuava, Serranod de Bergerac, eu vi muita coisa com o Fagundes no Cultura Artística. Morta, esse ditado é o anarquista. É, vi tudo, vi muito o pessoal da, você vai ver o que, você vai ver o que você vai ver, o pessoal doa com a Rosi Campos, a Rosi Campos eu vi muito também, ela, assim, eu era muito fã da Rosi. Você deve ter visto o Cacá também? Da Rosi. Cacá, Rosette, muito, vi muito no Tuca ali, que eles ocupavam tudo, imagina, Cacá Rosette, toda a turma dele, Cristiane Tricherry, que vinha trabalhar depois, né, o Chachá, essa galera do teatro cômico, né, vi, nossa, vi muito, muito, vi muita coisa. Aí você se profissionalizou via teatro, teu primeiro trabalho profissional, remunerado, foi via teatro, é isso? Sim. Você fez muito tempo de teatro até pintar as outras plataformas? Muito tempo, fiz muito tempo, eu fiz, eu comecei no Tuca em 88, eu acho, 88, 87, 88, aí fiquei três anos lá no Tuca, e aí depois, lá no Tuca a gente teve várias experiências, a gente montou uma companhia de teatro, se chamava Gato e Sapato, Companhia de Teatro e Variedades, que, né, tinha algumas pessoas e tinha a coordenação do Pablo Moreira, que eram os coordenadores e mentores do nosso curso de teatro lá, junto com Carlos Gardim, né, que montou outra companhia que estudava mais, eu lembro que na nossa formatura, nós montamos Zoológico de Vidro, do Tênis Williams, que foram vários elencos pequenos, assim, e o, com a coordenação e a direção do Pablo Moreira, e o Gardim montou Casa de Bernarda Alba, com um grupo só de atores, só de meninos, então, muitas coisas interessantes, assim, que aconteceram, e a gente trabalhava um nos grupos dos outros, fazendo iluminação, cenário, divulgação, então, a gente tinha todas essas experiências aí, né, produção. O fato de você ter trabalhado com técnica têxtil, não ajuda em nada com o negócio de figurino? Ah, ajuda um pouco, por exemplo, na hora de comprar tecido, assim, eu sei diferenciar um tecido, o caimento que ele vai ter, ainda mais que a minha mãe é costureira, e a minha irmã também trabalha nessa área, então, assim, eu tenho um conhecimento razoável, assim, de, por exemplo, quando eu dirijo o PESA com os meus alunos, e a gente faz a produção dos figurinos, sempre tem um aluno que tem uma, um que tem um, porque eu sempre incentivo a gente fazer tudo, para a gente aprender as outras áreas, e saber valorizar tudo que está envolvido, então, assim, tem alunos que tem uma, um talento para o figurino, outros para caracterização, outros para produção, outros para cenário, iluminação, então, a gente vai montando essas equipes de trabalho, e aí, sempre a galera do figurino, eu sempre vou junto, para comprar tecido, essas coisas, né? E você e o Léo Pacheco dariam uma boa dupla, né? Ai, adoro, Léo, agora estou fazendo com ele o sonho, né? A gente vai para Recife, sexta-feira, fazer o sonho lá no Festival de Recife. Qual nome bom para você me passar? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar, então, você está falando que o primeiro, o primeiro trabalho profissional foi no teatro em 1988? É, ainda estava na escola lá em 1988, então, eu acho que o meu trabalho, o meu primeiro trabalho profissional, profissional mesmo, que saiu no jornal, e que teve matéria, tudo, foi bem depois, foi em 90 e... 93, é, o Beck tinha o White. Sabe por que eu estou perguntando isso? Que bom, eu vejo aqui, e você me confirma se é verdade, primeira participação em televisão, que aparece aqui para mim, em 1994, uma participação especial em Trope Caliente, confere? Ah, mas foi uma coisa daquela, sabe assim, uma participação mesmo, muito pequena, daquelas coisas que a gente fazia, que a gente ficava fazendo teste, para fazer as coisas. Tudo bem, mas então confere. Confere. E no teatro também, você fez um curta-metragem em 94, chamado Amor. Isso, eu fiz. Eu quero saber de você o seguinte, sendo uma atriz com formação em teatro. Linguagem de teatro, que é completamente diferente da linguagem do audiovisual, que são diferentes entre si. Estranhou as linguagens? Olha, nessas primeiras aí, eu tinha feito algumas experiências, até com a galera da USP, de cinema, outro dia me mandaram um link, uns filmes que a gente fazia, girassóis ruminantes, um negócio que a gente filmava, filmamos lá na USP, uma família dentro de um carro que ficava presa num congestionamento. Então, eu tinha feito algumas coisas já. Se eu te falar, cara, eu sou, eu não, eu não entendi, como eu nunca tinha feito aula de audiovisual, de nada, assim, para mim, eu chego, eu chego e vou fazendo, entendeu? Vou me colocando lá e, daí, vou ouvindo a direção, vou perguntando para os outros atores. Eu sou um bicho meio assim, meio, vou, meio doida, assim, sabe? Vou fazendo, porque a minha formação foi assim também. Fiz o curso do Tuca, que foi um curso muito completo, a gente, a gente teve aula com Lélia Abramo, a gente teve aula com Mônica Montenegro, a gente teve aula com, com Helio Cícero, que era jovem, Marcelo Lazzarato, que, né, trabalhei com ele recentemente, diretor de teatro, professor da Unicamp, Célia Helena, tudo, ele muito jovem já dava aula para a gente, eram pessoas que já estavam, tinham começado muito cedo, Pablo Moreira, né, o próprio, Carlos Gardin, que foi fundador depois do, 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 do curso de Artes do Corpo, da, da PUC, é, junto com Neide Neves, que depois também foi estudando, então, assim, é, coisas que vinham chegando, assim, muita informação depois dos 20 anos, 22, 23 anos, entende? Então, assim, eu nunca tive muito tempo para ficar pensando, ai, será que eu consigo? ai, será que eu vou, ai, será que eu tenho que conseguir, não tem outra opção, porque, entendeu? Eu já tinha, a minha outra opção, eu já tinha descartado, então, uma, uma opção segura, eu já tinha descartado, eu optei pela opção insegura. Então, só que você me falou isso, quero perguntar duas, três coisas nessa coisa da insegurança. primeira coisa, há um momento que você tem que escolher o nome artístico, o seu nome, o seu nome de batismo é só Sandra Corvellone? Não, é Sandra Regina Corvellone. Sandra Regina Corvellone. Mas como Regina, eu nunca usei muito, só tinha um professor lá no Senai que me chamava de Regina, é, e nunca ninguém me chamou de Regina. Um parêntese aqui, aí você escolheu por Sandra Corvellone, legal. Tem um ator, muito bom, por sinal, chamado Roberto Cordovani. Já fizeram confusão com Corvellone, Cordovani? Não, me chamam de muita coisa, Cordelone, Corverlone, Corleone, mas Cordovani não. Você conhece, Roberto? É muito bom também, né? Conheço, sim, de Sei Quem É, do trabalho dele, mas eu nunca trabalhei com ele. Outra coisa, que é essa coisa da opção insegura. Em geral, você é de uma geração em que as pessoas se nutriam de artista, mas ninguém gostaria de ter artista na família porque artista era mal visto. E os pais te apoiaram? Você teve algum tipo de preconceito com gente próxima? Ou todo mundo te apoiou e falou, vai firme, Sandra? Olha, o que eu tenho de lembrar é assim, é que como assim, as informações é tudo tão, é tão distante do nosso mundo e era mais distante ainda naquela época, os meus pais nem sabiam o que significava isso. Graças a Deus, isso passou um pouco, né? porque assim, uma coisa era o teatro, outra coisa era o artista de novela. O artista de novela parecia que era uma coisa meio de mentira, que morava dentro daquela caixa. Não tinha uma coisa assim, palpável, uma coisa que, não sabe, assim, os grandes ídolos já tinha, a gente assistia, né? Irmãos Coragem, eu lembro que eu era muito pequenininha, era uma febre, todo mundo se juntando na casa de um vizinho que tinha televisão e ficava todo mundo amontoado lá tentando ver. Parciso Emeiro e Francisco Coco eram... Então, nesse ponto foi bom. Nesse ponto foi bom a falta de conhecimento, né? Eles não tinham, assim, eu lembro que quando eu saí do emprego lá, da indústria têxtil, que eu cheguei em casa e não falei nada para os meus pais. Eu pedi a conta e não falei nada, eu cheguei em casa. Porque eu tinha mudado, tinha mudado, era em Guarulhos, lá em Cumbica, a fábrica, eu não conseguia ir e voltar todo dia, então eu mudei para lá. Comecei a fazer uma faculdade de engenharia química à noite, lá na Universidade de Guarulhos. E eu morava lá numa kitnet, muito nova, não sei nem, eu não sabia nada. Bom, enfim, fui para lá. Quando eu voltei, eu voltei, voltei para casa. Daí minha mãe falou, o que você fez? Você jogou fora o seu futuro. Ela falou isso para mim. E ela falou, por que você não falou com a gente? Eu falei, porque eu sabia que vocês não iam aceitar e não iam deixar eu pedir a conta. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu não sei, eu não sei, mas eu sei que eu não aguento ficar lá, eu não aguento ficar lá, morar lá, eu não aguento, eu não aguento ficar longe dos meus amigos, eu não aguento ficar naquela fábrica o dia inteiro. Não era feliz? eu fui fazer um monte de curso. Não, eu não estava infeliz lá. Aí, quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer teatro, que eu tinha entrado no curso, porque aí eu fui fazer curso de dança, trabalhei numa escola de modelos, era lá secretária, depois eu fui trabalhar, não sei onde, eu conseguia trabalho fácil, assim, sabe? Tinha um pessoal de uma família no Bom Retiro que eu tinha feito um teste para trabalhar lá com a coisa da indústria têxtil lá, eles ficavam me ligando, lembro que só tinha telefone orelhão em frente à minha casa, tinha um orelhão aqui, ou meus pais tinham uma lanchonete aqui no bairro, então só tinha telefone lá, era uma coisa muito assim, né? Aí eles ficavam me ligando, falando para os meus pais, deixa ela trabalhar com a gente, aí meus pais, ela não quer. Então, Sandra, essa coisa da... trocar o seguro pelo inseguro, realmente, a arte no Brasil, em qualquer manifestação, tá? Sempre foi vilipendiada, nunca foi devidamente valorizada, nunca foi admirada, o que não significa ser respeitada. é muito instável. Ser artista no Brasil é viver na corda bamba. Depois que você se tornou atriz, você pensou em desistir? Você passou por momentos difíceis? Conseguiu sobreviver só da tua arte? Fez alguma coisa paralela para sobreviver? Como é que foi isso? Eu penso em desistir até hoje. Mas toda vez que eu penso em desistir, acontece alguma coisa. Você conseguiria, sinceramente, você conseguiria desistir? Desistir não dá mais, porque eu já estou nessa profissão há muitos anos, então essa é a minha profissão. mesmo que eu pare de fazer, eu continuo sendo, né? Eu continuo sendo pelo que eu já fui, pelo que eu já fiz. Mas... Você seria feliz não fazendo mais? Eu não sei, porque eu nunca paro, eu não tenho tempo de saber, porque, assim, quando eu estava fazendo escola de teatro, eu trabalhei bastante tempo numa escola de dança, que eu era recepcionista, depois eu fui assistente de direção do espetáculo de final de ano, e aí depois eu... Essa escola de dança, a Steps, que era uma história muito louca, porque eu estava assim, eu já tinha feito a escola de teatro, e aí já tinha feito o Bec Tinho White, que era uma peça profissional, que eu substituí a Alessandra Negrini, Alessandra Negrini, não, a Dorothy Cross, que faziam esse espetáculo. E aí eu substituí, fiz no Centro Cultural São Paulo, na Casa das Rosas, lá no TUSP, fiz, saiu no jornal, era muito legal a peça, um monte de gente foi ver, era muito interessante a peça. Depois, que foi lá que eu conheci a Elô Vits, que, aliás, é uma ótima pessoa para você entrevistar, que é diretora e dramaturga, atriz do Grupo Gato, que está fazendo 23 anos, e que é minha amiga até hoje, eu fui trabalhar nessa academia de dança e trabalhava na recepção, daí fui fazer as aulas lá, de sapateado, tudo que podia fazer, eu fazia. E aí as alunas, que eram muitas, de todas as idades, faziam um espetáculo no final de ano. Eu chamei uma pessoa para dirigir e fiquei de assistente dessa pessoa, essa pessoa teve um problema no meio e saiu. e aí eu dirigi o espetáculo no Cultura Artística. Culturão? No Culturão, com, sei lá quanto, 70 mulheres de 2 anos de idade até 80 anos. E eu inventei... O que você está me contando me remete a assim, você mete as caras, você não tem medo, você vai. Então, é o que te falei, quando eu vejo, já estou no meio da confusão, entendeu? Você chama... Mas você chama para si? Ou as coisas caem no colo? Sim, porque... Não, porque eu fico me metendo... Assim, é... Tem um ditado em italiano que diz assim, da cosa nasce cosa. Então, assim, se você não faz nada, nada vai acontecer. Nada acontece. Então, assim, se você faz, as coisas vão acontecendo. Então, assim, você vai ali, abre uma portinha, daí conhece não sei quem, aí depois não sei quem, você vai fazendo essa coisa, entendeu? E confessa que não tem faculdade melhor do que fazer, né? Não, porque, assim, o teatro, você tem uma coisa ideal que você imagina, às vezes, num projeto. Quando eu estou escrevendo um edital, por exemplo, eu imagino uma coisa que está tudo aqui, ou junto com um grupo de pessoas, né? Estou trabalhando agora com umas amigas, uma dramaturga, uma atriz, uma produtora, que a gente se juntou para fazer um projeto, e a gente já tem uma parte desse projeto. Está aqui, está na cabeça, nas nossas cabeças, a gente escreve, desenha, pega referências, coloca lá, monta um projeto. Quando você vai fazer, às vezes, você não tem a situação ideal para você fazer, você tem que resolver com o que você tem, adaptar? Então, é um teatro que não tem a vara que sobe, que você queria que sumisse, o negócio não vai sumir. Como é que você vai resolver isso? Então, assim, o teatro, ele é exigente, num certo sentido, você tem a sua mente, assim, você tem que ver possibilidades ali, entendeu? Então, claro, quanto mais experiência você tem, você vai abrindo a sua mente, abre possibilidades de fazer de outras formas, né? Aí você está me dizendo que ele é exigente, mas ele é generoso porque ele aceita adaptações. É, você tem que estar também aberto, você também tem que ser generoso, né? Sim. Eu também tenho que ser generosa, assim, no meu olhar, porque às vezes eu não posso ficar rígida naquilo que eu imaginei, eu tenho que achar outras formas de contar a mesma coisa. Contar a mesma coisa com os recursos que tem, né? Que às vezes não são os mesmos do que você tinha, enfim. Isso, exatamente. Então, você tem assim, claro, quanto mais prática você... Então, vou dizer, quando eu estou trabalhando como atriz, por exemplo, eu estava ensaiando com o pessoal do Sonho, a gente fez no Itaú Cultural, essa peça foi concebida por um lugar aberto que eles faziam num jardim atrás do João Caetano, eu vi lá esse espetáculo, daí eu entrei para substituir Denise Weinberg, que estava na Amazônia fazendo um filme, fizemos no Itaú Cultural, que é um teatro pequeno. Agora a gente vai para o Santo Isabel em Recife, que é um teatro enorme, um teatro lindo, maravilhoso, que tem as varandas, os camarotes, as coisas e tal. A gente vai ter que adaptar para aquele lugar, o nosso olhar, a nossa... Então, assim, tudo isso são experiências, então, chegando lá, assim, isso não me amedronta mais, como me amedrontava lá no começo, eu falava, meu Deus, esse teatro, eu me apresentei uma vez no Teatro Municipal de São Paulo, algumas vezes com o Grupo Tapa, e eu ficava assim, tipo, meu Deus, tal. Mas agora, é claro, eu tenho muito mais segurança, sempre dá nervoso? Dá. Dá frio na barriga? Dá, todas as vezes, não importa se é, se você vai entrar para apresentar um negócio, qualquer coisa, do tamanho que for, sempre dá aquele friozinho na barriga antes de você entrar, né? Dá uma entrevista aqui, me dá um frio na barriga antes de começar. É, exatamente, né? Eu também estava um pouco assim, né? Antes de começar a nossa entrevista, porque você sempre fica um pouco, né? Você vai... Você sabe como vai fluir, né? É, alguma coisa, né? Agora... Você vai falar de arte, vai falar, enfim, você tem as suas perguntas, tudo isso, né? Mas a experiência no teatro é uma coisa muito boa, né? Porque é uma coisa que você tem que resolver na hora, então o seu cérebro fica muito treinado, né? É muito legal, assim, coisas que acontecem, que eu falo, gente, que coisa maravilhosa, porque você está em cena e acontece alguma coisa que cai algum objeto, por exemplo, que não pode ficar ali naquele momento, porque ele vai ser usado na próxima cena. Enquanto uma parte do seu cérebro está dando texto e contracenando e fazendo as marcas, tem um lugar ali no seu cérebro que está pensando, como é? Ah, tá, eu vou tirar em tal momento que eu passo por ali e se ninguém pensar uma coisa melhor antes de mim, eu vou fazer isso, tal, né? Você vai interagindo, se uma coisa está fora do lugar, se você esqueceu algum objeto de cena. É muito... é um treino muito potente o teatro, né? Eu quero falar de composição com você, mas antes de te perguntar uma coisa, você fala, que linha você segue? Há personagem ou personagem? É, eu sigo os dois, na verdade, mas há personagem, Acho que há personagem, porque... é porque é bonito. Você tem pudor em oferecer o seu trabalho? Tem ator, tem artista que tem esse pudor, né? oferecer, assim, não, assim, eu acho que eu, hoje, hoje, antes, eu fazia muito teste, né, até para peça de teatro, tudo mais, eu sempre, como eu gosto muito do processo, eu não penso no resultado, então, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade de ter já, por exemplo, de falar assim, ah, eu sou capaz de chegar em tal lugar, né, antes de passar pelo processo, então, mesmo no audiovisual, assim, agora eu estou gravando uma série, né, então, eu não fui ainda na casa da minha personagem, mas só de ter ido gravar cenas na casa do meu filho, que é o outro personagem, e aí eu comecei a conviver no set ali, eu já comecei, a gente ensaiou algumas vezes, a gente fez coisas, mas, assim, é o Felipe, é o Felipe Adib. Ah, tá, tá, bom, então, o processo te motiva mais do que o resultado, né, é o que te estimula é o processo, né? É, então, eu acho que eu não respondi a sua pergunta, eu sou um pouco, como eu estou sempre, assim, fazendo, no teatro, trabalho com, ou eu sou convidada para dirigir, ou estou trabalhando no Grupo Tapa, agora, recentemente, né, encerrei lá, é, credores, é, então, eu estou sempre ligada aos grupos, trabalhando e tal, então, não tem muito esse lugar de oferecer trabalho, eu acho que essa coisa do audiovisual, a gente tem agência, né, que oferece o nosso trabalho, né, então, a agência manda coisas. Você faria se você precisasse ou teria pudor? Eu acho que eu não sei muito bem os canais no audiovisual para fazer isso, eu ofereço assim, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma pessoa agora, eu falo, eu falo para as pessoas, assim, olha, eu tenho um projeto, eu tenho, eu tenho vontade de fazer tal coisa, o que você acha disso, vamos pensar sobre, entendeu? Mas é preciso ter uma boa, uma certa intimidade, né, uma certa afinidade. eu não sou muito de, sei lá, mandar mensagens e fazer coisas assim, porque eu nem, quando eu vejo, já passou, eu não sou muito antenada nisso, porque eu estou sempre trabalhando, trabalho para caramba, entendeu? Ou dando aula, ou dirigindo, ou atuando, quando eu vejo, já foi. Me diz uma coisa, vamos falar de composição. Qual é o teu processo? Você recebe de dentro para fora ou de fora para dentro? Você compõe a partir do emocional, do intelectual ou a visagem, a caracterização física, o andar, o cabelo? Você parte de onde? Ah, depende, assim, depende do, por exemplo, se for uma personagem que tem uma caracterização física muito forte, assim, como um filme que eu fiz o ano passado, o Madame du Rocher, que não está pronto ainda, não sei quando vai ser lançado, mas a gente filmou nessa época, que o ano passado, faz um ano. Era uma caracterização muito forte, então, assim, primeiro eu fui saber quem ela era, fui estudar sobre ela, fui ler tudo que tinha, que eu achei sobre ela, eu li, e aí eu fui ver como era, porque ela existiu, ela existiu, né, essa mulher existiu. Então, eu fui estudar como ela era, quem ela, como ela era. E aí, meu cabelo estava muito comprido, eu cortei o cabelo muito curto, mais curto que o seu. Eu fui entender como é que ela era, assim, das poucas coisas que eu tinha em relação a ela, poucas fotos que tem, entendeu? Então, a gente vai construindo essa casca, digamos assim, esse invólucro, e aí, com as cenas, eu fui fazendo os links e fui ligando os pontos dessa pessoa que existiu. se a pessoa não existiu, se é uma personagem que foi fictícia, eu tenho uma outra liberdade de propor, por exemplo, a direção fala assim, ah, eu queria que ela fosse assim, só que eu tive uma outra impressão dela, então eu falei assim, mas você já pensou se ela pudesse ser bem bicho grilo, uma coisa totalmente diferente do que você está imaginando, uma pessoa mais desligada, desencanada, que usa umas roupas assim, a gente vai construindo junto quando dá tempo, né? Tá, é, e até onde o ator tem liberdade também, porque muitas vezes, bom, tem produções que não dão essa liberdade, tem produções que dão essa liberdade, tudo depende, De qualquer maneira, de qualquer maneira, a impressão digital é do ator. Sim, porque está lá a sua voz, o seu olhar, os seus tempos, o seu ritmo que você imprime ali, entendeu? Por mais que a direção te dê, a caracterização te dê, você vai imprimir o seu ritmo, né? Você falou de uma personagem que existiu, foi a única que você fez? Personagem real? Não, não, já fiz outras. Mas, pelo que você me contou aí, eu, posso deduzir que você acha mais responsabilidade fazer alguém que já existiu? Não, não é que é responsabilidade, assim, por exemplo, a Marie do Rocher, pouca gente conhece ela, então, assim, não tem como a gente saber como ela era de fato, a gente só tem uma foto dela lá, então, assim, as pessoas falam assim, olha, tem, só que, assim, a direção não me pediu, nem a produção, uma coisa assim, colada, 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 eu fiz, fui achando um jeito ali, eu olhava para aquela foto dela e falava, bom, como é que eu, como é que eu posso conseguir esse olhar agudo e essa, essa figura que não se preocupa muito com essa forma física no sentido dela era uma mulher que foi ficando meio masculina para se proteger naquela sociedade machista, então, como é que ela foi se fechando nesse lugar e, ao mesmo tempo, tinha uma altivez de fazer o que só ela conseguia fazer, né? Ela era parteira, agia como também, tinha muito conhecimento da medicina, foi a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Medicina, então, assim, tinha uma altivez também nesse sentido, depende, sabe? Depende. Então, por exemplo, amanhã ou depois vão fazer o documentário sobre Lélia Abram e te convido para fazer ela numa determinada fase da vida. Lélia Abram está aí, historicamente morreu outro dia. Não, a Lélia Abram a gente tem muito mais documentos, coisas dela, entendeu? que a gente pode se aproximar. Isso é um facilitador? Isso é um facilitador ou o fato de ela ser uma pessoa pública, conhecida, é um dificultador? Eu não sei, eu não sei, porque eu nunca fiz uma personagem tão colada assim, sabe? Porque mesmo Kardec, que é um filme que está aí na Netflix, que as pessoas gostam muito, que eu fiz a esposa do Kardec, né? Amélie Boudet, ela existiu, tem fotos dela, mas não tem fotos dela em todas as idades, não tem registros, assim. Então, eu tive uma certa liberdade para construir aquela, e nem por isso, assim, as pessoas que viram, que conhecem a história dela e conhecem profundamente, leram sobre Kardec, vieram e falaram, nossa, gostei muito do que você fez com ela, assim, imprimiu essa coisa dessa mulher, companheira, que apoia e que está ali, e tal. Então, ela existiu, mas a gente não sabe exatamente como ela era. Assim como a mãe do Renato Russo, que eu fiz em tudo, somos tão jovens, assim como a mãe do Eder Jofre, que eu fiz em... É verdade, você fez a mãe, você fez a... Era o Tiago Mendonça, não era o Renato Russo? É, o Tiago Mendonça e aí do Eder Jofre, da Hebe, todas essas mães, elas existiram, né? É verdade, é verdade. E existem registros, tal, só que na direção, quando você está falando de uma coisa, assim, muito, que você está... Por exemplo, o Tiago, ele, quando eu fui no estúdio a primeira vez, eu era fã, eu ia em show do Legião. Quando eu fui lá no Rio de Janeiro, no estúdio, onde o Tiago estava ensaiando, eu entrei, eu tive uma catarse, eu comecei a chorar loucamente, falei, não, é o Renato que está aí, entendeu? Fiquei completamente, assim, emocionada, porque era uma pessoa que eu tinha visto, né? Eu tinha visto. E aí eu... E aí eu vi um e outro. E aí depois eu fiz aquela mulher. Eu conheci a mãe dele, ela ia no set, Dona Carminha, ela ia lá, no set em Brasília, quando a gente estava filmando, e ela se ressentia um pouco disso, assim, dessa coisa de... dela falar, ai, mas não estão cuidando muito, porque... Eu não... Na visão dela, eu não era parecida com ela. Assim como... Né? O Bredinha não era... Parecido também com o pai. O Marcos, né? O Marcos Breda. É. Duas coisas que eu quero saber de você. Mas, assim, a gente compôs um pai e uma mãe de acordo com o roteiro que a gente tinha. Sim. Duas coisas que eu quero saber de você. Primeiro é o seguinte, você precisa de concentração ou basta vestir o figurino e o personagem vem? Ou você tem que... Você trabalha com ele durante o dia, se concentra? Olha, quando eu estou fazendo uma coisa, assim, é... Eu fico 24 horas com a personagem, assim, é muito difícil desligar quando eu estou fazendo... Quando eu estou em processo de composição. Então, eu estou sempre ouvindo uma música, lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, vendo imagens que me... Que me alimentem para aquela criação. depois que o negócio está andando... Não, o cinema é diferente, isso no teatro. Depois que está em cartaz, que fica em cartaz, aí eu consigo fazer porque aquilo já está acontecendo. Isso significa... No processo de criação, eu fico pensando naquilo. Isso significa que você se permite habitar a personagem ou se permite que ela habite em você? Acho que é meio misturado, sabe? A gente fica ali num relacionamento, né? Então, por exemplo, se eu tiver que fazer alguma coisa... Por exemplo, eu fiz um filme que eu era massoterapeuta e eu fui fazer curso de massagem para entender melhor. Não tinham muitas cenas, mas eu sentia que eu tinha que fazer o mínimo de coisas que eu... Para poder ter uma... uma coisa de verdade ali, sabe? É a mesma coisa. Você vai fazer uma pessoa que está lá... Uma mulher que está lavando a roupa no rio. Se você nunca lavou a roupa no rio, você tem que lá lavar a roupa no rio para ver como é que é. Tem que convencer, né? Tem que mentir bem. É, se você é uma cozinheira, uma chefe de cozinha, você tem que ter um mínimo de despertise no negócio, entendeu? Senão, assim, é muito feio, é feio. Que nem no Linha de Passe que eu fiz, eu não fumo, eu não sabia nem tragar. Eu aprendi. Por quê? A personagem fumava. Daí, o Walter Salles e a Daniela Thomas não precisavam fumar e tal. Só que aí a gente ia ensaiar e eu achava que tinha que fumar. Porque aquilo já tinha ficado em mim. Então, eu aprendi a fumar, ficava 24 horas com o cigarro e dirigindo com o cigarro na boca e dirigindo com o cigarro aqui, dirigindo... Porque eu vejo as pessoas que não fumam e que são... Ela era fumante. Você está me dizendo, então, que você é uma atriz de imersão? Você vai fundo? Olha, a gente, infelizmente, assim, a gente... São poucos os trabalhos que a gente tem um tempo para construir. A gente tem um tempo de ensaio. São poucos os trabalhos que a gente tem isso, sabe? É muito assim. O teatro, você tem mais. Dois meses de ensaio, às vezes três, às vezes um. Mas a gente tem um tempo de construir. Às vezes, no audiovisual, muitas vezes, você não tem esse tempo. Então, você faz o que você consegue. No Linha de Passos, eu tive o tempo para aprender a fumar. Se fosse um outro processo, mais rápido, eu não teria. talvez eu tivesse... Não, prefiro não fumar, então, porque eu vou ficar engasgando lá o tempo todo. Eu não vou tragar. É completamente diferente, entendeu? Se eu estou fumando ali, eu acredito que eu estou fumando. E eu estava fumando. Gostou da experiência, não? Não. Fiquei mais um tempo fumando ainda depois, mas larguei logo. Agora, Sandra, me diz uma coisa. O que te motiva a aceitar ou recusar um convite para o trabalho? Então, essa pergunta, assim, na situação que a gente vive aqui no Brasil, nós, artistas, de teatro, de audiovisual, eu acho que é quase uma mentira. É uma mentira, sabe? Pelo menos, assim, eu nunca estive nesse lugar. Hoje, estive um pouquinho nesse lugar quando tinha, assim, cinco roteiros na minha escrivaninha e eu não dava conta de fazer tudo. Mas aí você escolhia por quê? Eu tive que escolher. Ah, pela 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 personagem, pela equipe que está envolvida, pela qualidade do roteiro, pela pelo pelo meu meu desejo de contar aquilo ou não, sabe? assim, então todas as histórias que eu contei de alguma forma que eu ajudei a contar, de alguma forma são histórias que eu julgo que são importantes. Então você nunca se arrependeu de uma escolha? Não, eu fiz coisas muito legais, assim, até as novelas que você não sabe muito bem para onde as personagens vão, porque é uma obra aberta, eu trabalhei com pessoas muito legais, assim, direções boas, bons autores que estavam falando de assuntos que são importantes, porque a novela ela tem uma função assim, de comunicação também de algumas questões brasileiras, né? É um jeito rápido. Eu falei do autismo na última novela que eu fiz, O Outro Lado do Paraíso, a gente falou da questão do abuso, da pedofilia, que foi uma coisa muito forte, então você acaba conhecendo pessoas, você acaba fazendo com que as pessoas pensem, falem sobre o assunto, então eu fiz coisas interessantes nesse sentido. Isso é uma coisa para mim. Quero fazer mais. Diz uma coisa para mim, ainda nessa coisa de composição, o que te motiva mais, o que te dá mais prazer é daquela personagem que você não conhece, completamente diferente de tudo que você já viveu, a rural do Nordeste de 1800, ou aquela que de repente de tão próxima cutuca as tuas próprias feridas? Pergunta boa. Eu gosto de tudo, sabe? Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito do processo, gosto demais do processo, então eu fico torcendo para os filmes terem um tempo de processo, porque realmente faz toda a diferença. Eu gosto muito de composição, porque eu gosto de me transformar, me ver diferente, me colocarem no lugar de outras pessoas, que já viveram, que poderiam ter vivido, reais ou inventadas, mas assim, é muito legal isso, você se colocar no lugar daquela pessoa e tomar decisões, eu como eu, teria tomado outras decisões, mas você entender as decisões daquela pessoa, né, isso tanto no teatro como no audiovisual, ensina muito, sabe, eu acho que você, eu aprendi a respeitar, assim, muito mais, assim, outras culturas, outros pontos de vista por causa disso, porque eu penso, mas eu não tomaria essa decisão, sim, mas não sou eu que estou tomando essa decisão, é a outra pessoa que está tomando essa decisão, eu não fico adaptando, eu me entrego para ela, entendeu, vamos contar essa história aqui, não cabe a mim julgá-la, né, cabe a mim colocá-la ali, para que as pessoas possam completar, né, esse texto, esse pensamento, essas cenas, essas coisas, todas que podem surgir a partir dali, e, claro, eu estava fazendo Credores, agora que é uma peça de 1889, do Strindberg, polêmico, né, quando o Tolentino me chamou para fazer, essa peça já está no repertório do TAP, eu já tinha feito quatro apresentações no Festival de Porto Alegre há 15 anos atrás, não entendia nada da peça, entrava para apanhar daqueles dois homens, que é a mulher, o ex-marido e o atual marido, que é mais jovem, né, então ela trocou o ex-marido, que era mais velho, pelo mais jovem, uma mulher em 1889, então, assim, eles acabam com ela, no primeiro ato, eles acabam com ela. Mulher urbana? Uma mulher urbana, uma escritora, ela é uma escritora. 1889, ou seja, completamente diferente do que é hoje, né? É, completamente diferente do que é hoje, mas, assim, ele escreve coisas que eu, há 15 anos atrás, não tinha entendido, aí o Eduardo me chamou para fazer, a gente filmou, logo depois da pandemia, a gente fez alguns exercícios muito interessantes, assim, com peças e audiovisual lá no Grupo Tapa, e depois a gente filmou essa, eu tinha feito a mais forte com a Clara Carvalho, só para o vídeo, aí o Eduardo me chamou para remontar os credores, eu falei, não, não quero, não quero, não quero, não quero essa peça, muito difícil, não quero, não quero, aí ele, mas você está mais madura agora, você vai entender melhor a personagem, então a gente começou a estudar, eu sofri, relutei, esplenei, mas depois eu entendi e eu vi que ela estava bem colada em mim, como você falou, nessa sua pergunta, foi muito importante para mim ter feito essa peça, catártico? Foi muito importante para mim, assim, para eu, porque eu fiz com o André Garoli, o Bruno Barquesi, e o Felipe, que é um jovem ator, o Felipe, ele faz aquela personagem silenciosa, que vai costurando as cenas, meio o mordomo, o garçom, tal, é muito interessante o trabalho dele, então tem três gerações ali, de homens em cena, um de vinte e poucos, um de quarenta, o outro de quase sessenta, e aí, eu e o Garoli, a gente já se conhece há muito tempo, a gente já fez muita peça junto, o Eduardo colocou uns espelhos, que ele adora trabalhar com espelho, então a gente se via muito e fala sobre assim, mas você não acha que você está velho para fazer isso? Ele, não, não acho que eu estou velho, e você acha que você está velha? Então a gente teve que se olhar e entender que a gente está em outro lugar, né? E foi muito importante para mim, assim, para eu me ver e entender assim, onde eu estou e me aceitar e me achar e saber que eu estou dominando aquilo, que eu estou conseguindo responder à altura, que eu estou conseguindo transitar pela peça com todas as camadas que essa personagem, que se chama Tecla, tem e que também sou eu, sabe? Então, assim, foi muito bom fazer. Eu sofri no começo, não queria, mas o Eduardo tinha toda a razão e tem uma coisa muito feminina, muito forte ao mesmo tempo, muito incrível, assim, de de me colocar, de saber que ela é uma mulher que lá em 1889 estava falando assim, eu gosto de ser admirada porque eu quero isso, porque eu sou assim, eu quero viver, eu tenho desejos, eu expresso os meus desejos. Então foi muito bom, sabe? Poder falar assim agora. Então, tem esses presentes que caem no nosso colo, né? Américo, eu tive, esse ano eu trabalhei muito, sabe? Fiz coisas muito legais, assim, foi muito difícil financeiramente esse ano, foi muito complicado, assim, porque foram quatro anos de desmonte da nossa profissão, né? Quatro anos de negação do, do, da importância da arte, do desmantelamento do Dancine, do desmantelamento do Ministério, não tínhamos Ministério da Cultura, né? Tudo ligado ao Ministério do Turismo, que é importante também, mas é outra coisa, entende? Então, assim, todo esse tempo de desmonte, toda essa coisa de, dessa confusão toda com a Lei Rouanet, sabe? Pessoas falando coisas, essas fake news, coisas horrorosas, isso me abateu bastante, assim, eu fiquei bem falando, nossa, que coisa louca, né? Como a gente é jogado fora, assim, né? Nosso trabalho é jogado fora depois de tanto tempo, sabe? De tanta dedicação, de tanto esforço, e, assim, coisas horríveis, assim, sabe? Então, esse ano, apesar de toda a dificuldade, assim, de produzir as coisas, que é muito difícil, muito difícil, muito difícil produzir, muito difícil manter as coisas em cartaz, muito difícil fazer, dá muito trabalho, eu ganhei vários presentes, assim, que me fortaleceram, Então, substituí a Denise no sonho, que é um personagem muito difícil, são três personagens dentro de uma, um texto muito engenhoso, muito forte, do Newton Moreno, que também assina a direção, então, eu, eu, me confrontei bastante, assim, com esse meu lugar, assim, no palco, né, muito fortemente, então, ao mesmo tempo, fazendo o sonho, e Crebores, que é uma peça, que é um teatro intimista, para 40, 50 pessoas, no galpão do Grupo Tapa, com condições, minimamente, assim, pouquíssima luz, um lugar, sem muito conforto, um lugar, assim, de, mais muito teatral, nesse sentido, então, eu estava fazendo uma coisa, assim, para fora, para muita gente, com microfone, no sonho, e lá, uma coisa pequena, que eu falava, assim, como eu estou falando com você agora, então, eu fui para o micro, para o macro, e fui muito feliz, nas duas experiências, estou muito consciente, do trabalho que eu fiz, tenho muito orgulho, do trabalho que eu fiz, isso me, restabeleceu, uma confiança, que eu tinha perdido, sabe, depois de tanta martelada na cabeça, nesses anos aí, de desmando total, de desmonte, então, eu, e da pandemia, né, que deixou a gente muito, muita coisa horrível, né, o mundo está muito, muito feroz, muito quente, né, muito feroz, então, assim, eu, eu, eu consegui fazer essas coisas, escrevi projetos muito bonitos, finalizei um documentário com a Daniela Thomas e o Beto Amaral sobre mulheres lá de Minas Gerais, está pronto, é lindo o documentário, é importante, fiz outro documentário sobre crianças indígenas, sobre as histórias de Macunaima, lá em Roraima, eu, esse ano, esse ano foi, foi um ano muito, é, de, fortalecimento, sabe, assim, é, da arte, para mim, né, eu vou te sugerir um bate-bola, mas antes eu tenho duas perguntas para te fazer, a primeira é, quando, qual o sentimento quando acaba um trabalho, quando acaba, se encerra, não é o dia de gravação, nem o dia da sessão, última sessão, último take, qual é a sensação, luto, alívio, vazio? Alguns dão alívio, se falam, ai, graças a Deus acabou, porque ou é muito difícil de fazer, né, no audiovisual, às vezes, tem locações complicadas, figurinos, tal, então é um alívio, quando acaba, mas sempre fica aquele vazio, porque você ficou convivendo com aquelas pessoas, com aquela personagem, por um bom tempo, às vezes, 40 dias, dois meses, três meses, então é, é, dá um vazio, né, a gente fica com saudade, aí fica se comunicando por um tempo, com esses grupos intermináveis de WhatsApp, né, e tenta encontrar, mas é muito difícil, manter, né, as amizades que você faz, você carrega, né, para a sua vida, mas, assim, é muito difícil manter no seu dia a dia, contato com toda essa gente, né, com toda essa gente incrível que aparece no caminho, então, às vezes, é vazio, às vezes, demora um pouquinho para assarar, mas agora, como eu, sou muito, assim, trabalho muito, estou sempre envolvida em alguma coisa, ou é reuniões para montar uma outra coisa, ou escrevendo alguma coisa, ou pesquisando sobre alguma coisa, e eu faço muita coisa na minha vida, e meus pais, né, é marido, é filho, é amigos, é o cachorro, é o gato, um outro gato, Quase não dá tempo de ter luto, né? Menino, não dá tempo, não, vamos, vamos, vamos. Por falar em luto, a outra pergunta que eu te fazer é, quantas vezes você já morreu? Menino, sabe o que eu não sei? Eu morri algumas vezes, o meu filho, agora ele está com 21, quase 22 anos, mas ele falava, um tempo atrás, faz bastante tempo, ele falou assim, ô mamãe, será que não dá para você fazer umas coisas mais alegrinhas, não? Porque, assim, eu estou cansado de chorar, porque eu choro, eu sei que não é você que está ali, mas aí você morre, não sei o que, eu choro. Porque eu morri várias vezes, né? Em cinema eu morri já algumas vezes. Gravar ou fazer a morte no teatro faz pensar na finitude? Ai, nossa, teve uma vez num filme que eu fui, a morte foi engraçada, assim, que foi lá em Santa Catarina, que o Chico Dias cortava o meu pescoço com faca. Mas faz pensando. ele morria também com um tiro, mas a gente se divertia muito, assim, porque, enfim, caí sanguentado lá, e ficava, estava um frio desgraçado, era um tal de põe cobertor, tira cobertor, e a gente riu muito esse dia. eu acho que é aquilo, o Américo, é o cara, eu não tenho muito tempo, não, sabe? eu sei assim que... A morte te assusta? Ah, eu não fico pensando nela, não, sabe? Já matou também? Mesmo porque... Não, menino, nunca matei, viu? Vou te falar, está na hora de eu dar umas cacetadas. Será que eu matei já? Não lembro. Matei? Não, não matei, não. O Zé Carlos Machado me matava numa peça, a serpente do Nelson Rodrigues, ele me matou em vários teatros do Brasil e de Portugal também, me jogava pela janela, eu caía num colchão lá embaixo. A Guida, essa é a minha personagem do Nelson Rodrigues, a serpente. O Zé Carlos me matou várias vezes por esse teatro Brasil afora e Portugal. Mas, como diz meu companheiro Maurídeo, ele fala assim, bom, não adianta ter medo, porque, assim, quando você encontrar, você não vai saber... Fazer, como reagir, né? Tá certo. Você não vai saber, você não vai saber, e quando você souber, você também não dá, você não vai poder contar como foi, então... É verdade, é verdade. Não adianta muito, eu fiquei mais cuidadosa comigo mesma, depois que eu tive meu filho, eu fiquei mais cuidadosa. Porque aí eu falava, não, eu tenho que... Eu quero usufruir dessa pessoa, né? Tá certo. desse convívio, dessa coisa, mas eu sou cuidadosa, tenho um pouquinho de medo das coisas, mas... Acho que cuidar, se cuidar, é obrigação, né? É, sim, eu me cuido, sim, porque eu gosto da vida, eu gosto da vida, eu gosto de estar com minha família, eu gosto de estar com meu filho, meus amigos, eu gosto de estar com os meus amores aí pela vida, né? Amo trabalhar, amo fazer teatro, cinema, então, eu me cuido, né? Eu me cuido, e acho que a gente tem que cuidar também uns dos outros e da nossa casa, que é o nosso planeta, que está difícil o negócio, né? Tá, o planeta está doente. Eu vou te sugerir um bate-bola, perguntas rápidas, respostas rápidas, para depois fazer as duas perguntas finais. Primeiro, você gosta de se ver no audiovisual? Gosto. Você é generosa? Ah, eu no começo era mais dura, mas agora, assim, depois eu vejo, aí vejo de novo, mas eu vejo de uma forma técnica também, né? Então, novela, por exemplo, eu gosto de ver, porque eu falo assim, ah, olha, eu estou falando muito alto, eu acho que nessa hora aqui eu podia melhorar um pouco a minha postura, talvez, eu tenha que dar um tempinho mais, sabe assim? Eu gosto, eu gosto de me estudar, né? Você tem facilidade em decorar? Depende do texto. Tem alguma técnica para isso? Não, novela é bem rápido, né? A gente decora assim, se é uma cena muito grande, você tem que trabalhar com antecedência, se não é dois dias antes, um dia antes, eu vou, já vou decorando, e aí vai, na hora, assim já vem, porque é aquele assunto, você já está por dentro, então você já está naquele clima, é rapidinho assim, e você esquece rápido também, agora o teatro não, o teatro está mais vinculado às marcas, tal, né? Quando não tem marca, aí o bicho pega. Eu sei que tudo é importante, mas eu queria que você colocasse numa escala, o que é mais de importância para o artista dar certo? talento, vocação ou carisma? Putz, vocação. Vocação em primeiro lugar? Vocação, carisma e talento. Sei lá, não sei o que eu fiz, mas eu acho que vocação é a primeira, com certeza. Sem vocação, você não fica. Tá, perfeito. o pensamento ou a palavra? Porque nem sempre a palavra traduz o pensamento, você prefere o pensamento ou a palavra? Nossa, para mim está tão junto. Teria que estar, mas às vezes a palavra, que nem se você está falando de processo e resultado, às vezes o resultado não é tão bom quanto a ideia. É, então, eu acho que primeiro, sabe, a gente tem que elaborar para depois falar, né? Primeiro elabora. Então, é o pensamento que você está me dizendo. Senão a palavra sai torta. Você respeita o texto? Respeito. Respeita Caco? Às vezes, quando ele surge, e é muito, porque tem uns que vêm assim, que são perfeitos, é como se eles complementassem o texto, mas, dependendo do Caco, eu não respeito, não. Eu discuto, eu brigo, eu brigo. O aplauso ou o prêmio físico? Ah, o aplauso é mais gostoso, né? Ali na hora, né? O que acontece ali naquele momento, no calor da luta ali, né? Cada espetáculo é um, então, é, a energia daquele dia é daquele dia, né? Nunca mais vai ser igual. Então, no teatro, o, a reação é buscada ou a reação surpresa? Eu acho que se você, não sei isso daí, porque, assim, às vezes o público surpreende a gente, mas eu acho que a construção não pode ser, assim, a coisa para causar, você tem que achar o lugar daquilo, mas não pode ser assim, não posso começar um processo pensando no resultado, eu tenho que achar o processo primeiro, entendeu? Se eu começar pelo fim, não sei, eu acho que eu não chego, em lugar nenhum. Quando você só dirige, já aconteceu de você só dirigir? Já, muito? Da onde você vê a estreia? Da plateia, da cabine ou da coxia? Ah, eu vou mudando. Mas na estreia, a estreia? Na estreia da plateia. Tá. Na coxia nunca, senão eu enlouqueço o povo. E na cabine eu enlouqueço os técnicos, então não posso. Restrição. A Sandra, a Sandra tem alguma, a mulher Sandra Regina Corveloni, tem restrição para a atriz, Sandra Corveloni. Coisa que você não faz, claro, estou falando só de coisa, de trabalho sério. Coisa que você não faz, ou se ouve, e você ou te faz, ou coisa que você fez e hoje você não faria? Alguma restrição? Várias. Pode dizer qual? Ah, diz uma. Textos muito ruins, eu não consigo. Textos muito ruins, é... Não, perfeito, tudo bem. É, eu acho que textos muito ruins é uma coisa muito difícil, assim, e uma coisa que é meio... se envolve caráter, aí é complicado, entendeu? Por falar em texto ruim, o que é mais difícil como público de teatro, e você deve ter visto as duas coisas, o bom texto na boca, por qualquer razão, de atores, de repente até escasos, não tão bons, ou texto brilhante, ou texto ruim na boca de bons autores? O que é mais duro de engolir? Eu acho que... Não sei, tem as duas coisas são ruins, mas acho que... Quando o texto é ruim, mas os atores são muito bons, acho que a gente consegue ainda espremer alguma coisa. Mas tem atores... Quando o texto é... É, mas quando o texto é muito bom e está muito mal falado, muito mal dito, aí é muito mal dito, né? Assim, dito de uma forma muito ruim, ou que não chega, ou que não tem um entendimento, aí é muito duro de engolir, duro de ouvir, né? Qual que é a emoção mais genuína para a Sandra? A leitura do texto, estar em cena fazendo o texto ou ver um bom texto sendo feito? Qual é a emoção mais genuína? É, o ler, o fazer ou o ver. Nossa, acontece os três. São emoções diferentes. Mas eu gosto mais de fazer, mas eu gosto mais de fazer, claro, né? Aplauso em cena aberta, motiva ou desconcentra? Ah, motiva, é super legal. Quando é... Quando é uma coisa muito forte, ainda mais quando é comédia, aí que motiva mesmo, né? Comédia é chuá, muito bom. No audiovisual, uma grande cena que você fez não vai para o ar ou vai para uma retalhada? Qual que é a sensação? Ah, é triste, né? Mas fica guardado em algum lugar, porque tem cenas que a equipe inteira se comove, fica todo mundo feliz, todo mundo se abraça, todo mundo tem a sensação de que fez uma coisa linda juntos, que é uma delícia, né? Mas às vezes não vai para o ar. Você gosta de fazer comédia? Amo. É mais difícil? É. Por que que é, de uma maneira geral, vista como obra menor pela crítica? Ah, isso vem de muito tempo, né? Vem de muito tempo, assim, né? De... E é uma bobagem, né? É, de antes, nossa, porque assim, era uma coisa... Ah, faz qualquer bobagem aí, sabe? Para fazer as pessoas rirem, tal, e aí vem Molière, né? Que começa a fazer uma comédia imitando e criticando as... Uma comédia de situação, né? Que critica as personagens da época. E aí a comédia começa a ser vista de outra forma, porque a comédia é... É crítica, né? A comédia é crítica, é... A comédia é emocionante. Você vê Chaplin, Baster Kitton, você vê Julieta Massina, Fellini, né? O jeito que ele faz... Mesmo o Brasil tem grandes humoristas comediantes, né? Ah, sim, Grande Otelo, é... Chico Anísio. Mazzaropi, Chico Anísio, Jô Soares, é... Todas... Nossa, tem muita gente maravilhosa, né? Que fez muita coisa. Marília Pera, eu vi Marília Pera no teatro, ela era engraçada, ela tinha coisas muito engraçadas. Vi muita gente boa, Rosi Campos, né? Muito engraçada, o Chachá, todo aquele pessoal lá do Ornitorrinco. Quase morri de rir com o Bu, o rei deles. Ah, o Bu era uma maravilha, o Bu era uma maravilha. Era uma coisa, eu não queria ir embora do teatro, eu queria ficar lá para ver de novo. Eu vi, acho que, umas três vezes no Bu. É. Era muito legal, do começo ao fim, né? Teledeum, o que era teledeum, gente? Aquela, porque aquele povo... Por que que o vilão, por que que o vilão é tão sedutório? É porque é divertido fazer vilão, né? Porque você pode colocar lá tudo que é terrível, politicamente incorreto, tudo que tem dentro de todo mundo, né? Mas você pode colocar lá de um jeito, e aí, você ficou pensando no Coringa, né? Que trabalho magnífico, né? Que o Richard Ledger fez, né? Porque tem toda... O roteiro também é incrível, né? Mas, assim, tem toda a origem do mal, né? Como é que a gente consegue plantar a semente do mal dentro de uma pessoa para ela virar aquele monstro? E como é que a gente fica horrorizado com isso, mas, ao mesmo tempo, entende isso, sabe? É uma construção muito poderosa, né? As duas últimas do Bate-Bola e as duas últimas... E as duas finais. Você tem ciúmes do personagem quando você é substituída? Ou quando... Se alguém fizer um remake de algum audiovisual, alguém vai fazer o personagem que você fez. Você tem ciúmes? Teria ciúmes? Isso nunca aconteceu muito comigo, então... Nunca foi substituída? Fui, fui. No teatro, né? Foi substituída. Fui. Mas eu não... Já tinha me desligado completamente, assim. Tá. E no remake? Se alguém fizer o personagem que você fez, você teria ciúmes? Vou ficar louca. Não sei. Acho que sim. Eu sou ciumenta. Rapidamente. O bom do fracasso e o ruim do sucesso? A fracasso é uma merda, né? Não tem nada de bom? Nada. Não tem nada de bom no fracasso. O que tem de bom? Você perde tempo. É péssimo, né? E o ruim do sucesso? Se tem uma peça, ninguém vai ver. Ah, é horrível. E o ruim do sucesso? Ah, não tem ruim, né? Você fez sucesso com aquilo. Tá ótimo. Você faz uma coisa pra ter sucesso, não pra ter fracasso, né? O nome já traz tudo junto com ele, né? Ai, que sucesso. Ai, que merda. Que fracasso. Não tem nada de bom, né? Vou te fazer... O senhor te faz as últimas as duas perguntas, mas te peço pra dar uma segurada depois que não é pra gente conversar, tá? 89, você falou, tua estreia, né? Sei lá. Por aí. Ai, 30 anos de carreira, uma obra extensa, muito premiada, talvez 150 personagens feitos, no mínimo, nas três plataformas. O que que essas 100 vidas, 150 vidas, acrescentaram à vida da Sandra Corvelone? Você seria, você acha, uma pessoa diferente, tivesse concluído o jornalismo, ido pro jornalismo, ou tivesse continuado lá na... como técnica têxtil? O que que essas 150 vidas acrescentaram a você? Como ser humano? Olha, eu nunca vou ter certeza dessa minha resposta, né, Américo? Que é uma coisa muito assim, né? De imaginar só. Mas o que você imagina? Tendo a achar que... Você tá me ouvindo? Sim. E prestando atenção. Eu, tendo a achar... Eu sou uma pessoa... Positiva, assim, feliz, sabe? Uma pessoa... Luminosa. Uma pessoa... Eu sempre fui assim, desde criança. Então, eu tendo a achar que eu seria relativamente feliz em qualquer coisa que eu fizer. Se eu tivesse continuado na área têxtil, se eu tivesse seguido no jornalismo, acho que eu ia ser muito feliz também. Eu sempre gostei de escrever, de conversar. Então, acho que eu seria feliz também. Agora, a atuação, o teatro, o cinema, a televisão, ela dá uma coisa muito... que eu já falei aqui, que você aprende muito a respeitar as outras culturas, porque você... A gente lê muito, né? Outras peças de outros países, outros lugares. São aventuras que a gente vive, tanto dentro da cena, como nas viagens, nos lugares mais inusitados onde a gente se apresenta, onde a gente filma. Então, eu conheço praticamente e de verdade muitas realidades, porque uma hora eu estou filmando numa mansão, outra hora eu estou filmando numa comunidade, outra hora eu estou filmando numa estrada, numa cachoeira, no sol a pino, na chuva. Então, assim, a gente vê as realidades e a gente entende. Eu entendo muita coisa, assim, e tenho muito respeito pelas pessoas e fico muito pasma como tem muita gente que é capaz de julgar uma pessoa do Nordeste ou do Sul ou do não sei quem, não sei o que, por parâmetros, assim, de ouvir falar, entendeu? Porque não dá para julgar dessa forma. Então, assim, eu acho que o teatro, o cinema, ele me deu, além de experiências maravilhosas, pessoais, assim, de alegria, de conhecimento, de amizades, me deu essa visão, assim, mais generosa e mais concreta do ser humano, da vida, das condições das pessoas, sobretudo do nosso país, né? Então, eu tenho muito respeito, assim, pelas pessoas e todas as pessoas que eu encontrei no meu caminho me ajudaram a construir tudo o que eu fiz. Então, bate-papos, perguntas, coisas, que também é uma coisa meio jornalística, assim, investigativa, né? Que eu sento com as pessoas e vou conversando, sabe? A Daniela Thomas, ela fala que eu converso até com as árvores dos lugares para onde a gente vai. Porque depois de, sei lá, 15 dias que eu estou na cidade, onde a gente fez o documentário que é São João da Chapada, onde eu já fui muitas vezes, que é um distrito de diamantina, bem pequenininha, assim. Eu conheço todo mundo, eu ia comer na casa de um, ia almoçar na casa do outro, ia almoçar, onde você vai? Eu vou almoçar na casa da Donaria, eu vou almoçar na casa da Dona Mildinha, eu vou almoçar com não sei quem, eu vou com os meninos ali, pegar sempre viva, não sei onde. Porque eu gosto de estar com as pessoas, sabe? E saber delas, e enfim, as experiências de cada pessoa cada vida é uma coisa maravilhosa, então eu tenho muito a agradecer essa minha profissão, eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi, apesar de todos os perrengues, mas sou muito feliz, sou muito feliz sim na profissão que eu escolhi, sabe? Para a gente acabar, eu vou te pedir para responder com generosidade, tá? Já te agradecendo, muito, me desculpando pela insistência, mas era importante eu ter você aqui, espero que você tenha gostado. Mas foi legal, não deu certo ali em alguns momentos, mas deu certo. Eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei bastante, eu faço uma entrevista mais ou menos padrão, mas cada uma é única, porque cada um é único, né? então, te agradeço desde já, muito obrigado mesmo, tá bom? Te reitero o pedido para ficar comigo depois, mais dois minutinhos. Com generosidade, você já falou um pouco disso na resposta anterior, mas eu quero que você seja, brevemente, você diga para mim quem é Sandra Regina Corveloni. A Sandra Regina Corveloni é uma caipira, né? E apesar de todas as coisas que eu já fiz, já vivi, e assim, e até da capacidade que eu tenho de fazer coisas, né? e de resolver, né? Personagens, direções, enfim, eu ainda tenho um jeitinho lá do mato, uma coisa um pouco tímida, um pouco envergonhada, assim, que é esse meu jeito que eu carrego, assim, né? que eu acho que foi porque eu nasci lá, nessa casinha, na roça, com a parteira que eu conheci, dona Terezinha, essas coisas muito simples, assim, que me deixam feliz, então, eu sou uma pessoa muito simples, que enfrentou muitas dificuldades, porque nasci numa família muito simples, né? Então, tive que me jogar aí, né? De um abismo bem alto, assim, pra que eu nem sabia se tinha água no fundo ou não, mas tinha, né? Então, eu não, eu... E você sai lá, eu respeito muito as pessoas, é, eu respeito as pessoas, assim, respeito, e quero que me respeitem também, né? Assim, eu acho que eu, que eu tenho essa, essa qualidade, assim, de me fazer respeitar pelo meu trabalho, pela pessoa que eu sou, como eu chego nos lugares, isso, minha mãezinha e meu paizinho me ensinaram, Estão aqui, né? Estou aqui na casa e eu acho que eu aprendi isso, sabe? Desde muito pequena com eles e... Então, essa é a essência que eu carrego, sabe? Sou uma pessoa muito amorosa, muito amorosa. É isso? Isso me ajuda, me ajuda muito, sabe? Na minha trajetória, na minha caminhada, assim. Eu gosto das pessoas, respeito as pessoas, então, acho que isso me ajuda, me ajuda bastante, às vezes meu excesso de compreensão me atrapalha um pouco e aí eu tenho que me fechar um pouquinho, tal, fui aprendendo a duras pernas, mas acho que aprendi também. Mas sigo aprendendo, né, Américo? A gente... Eu tenho um espírito infantil, eu acho, né? Que me salva de algumas coisas e me coloca em algumas encrencas. Eu posso dizer por mim, Sandra Corveloni comigo sempre foi muito correta, sempre foi muito acessível, sempre foi muito educada e é muito querida. Obrigada, querida, obrigada. E foi muito legal também a entrevista, porque acho que a gente tem oportunidade de falar coisas, assim, e de aprofundar em algumas questões para não ficar aquela coisa, sabe? É, eu tenho de fugir do convencional, né? É, meio por cima, só que você fala coisas que são... você acaba falando coisas mais, assim, que você tem que dar uma resposta meio pronta, né? E a gente não é, assim, né, de resposta pronta, né? A gente vai se elaborando e reelaborando a cada dia, a cada experiência, né? É isso, né? Estamos vivas, vivos, vivas, vives. Muito obrigado e, mais uma vez, perdão por ter insistido tanto. Imagina, foi bom você ter insistido, agora vou te dar um monte de contato. Beijão. Beijo, obrigada, querida. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.